É isso aí galera, aqui acompanha o trabalho o Emerson Braza novamente na área. Estamos com o grande Jair, né Jair? Jair veio direto a melhor Jair, fala aí pra Jair. Jair tá empolgado no Cavaquinho aí, eu não quero nem saber de conversa aí. Tá tirando o som do Cavaquinho o Emerson Braza aí, ó. Cavaquinho modelo Paulistinha, captação ativa aí. Tá tirando o Cavaquinho ligado na caixa de som aí. E aí Jair, gostou do Cavaquinho? Como que é? Muito bom, muito bom. Som perfeito. Jair, vem de onde aí? Fala pra rapaziada onde você vem aí, acompanha o trabalho, como é que conheceu aí? Vim da Vila Sônia, conheci o Emerson no Facebook. É. E aí comecei a fazer umas aulas, comprei a apostila. E agora eu tô adquirindo aqui um Cavaco da melhor qualidade. Opa! O Cavaco é o que? Maciozinho, maciozinho mesmo? Opa, macio, macio. E ó, e uma baquetinha de cajum também. Aí tá certo aí. Beleza. O samba vai ficar completo. Cavaquinho, captação ativa, já pegou o ativo já. Emerson Braza. É isso aí, compre o seu também, emersonbrasamusic.com.br. Valeu, valeu.